O que é de loma, loma, o que é de que se vê que era o meu amor? O que é de loma, loma, o que é de que se vê que era o meu amor? O que é que se vê que era o meu amor? Que mamãe, o becáber, oh meu... E mertén, oian ember vagyok, de hoje... Eu não sou de mim, mas eu não sou de mim, mas eu não sou de mim. Oh, oh... Azísitek, ó, kedvem van, que pedig a zívia miasva. Óh A Óh G dichos Es isso Faithless Até que eu estou De Óh Amém. Jaj, kemer a szívem de nagyon, de nagyon lach. Jaj, kemer a szívem de nagyon, de nagyon lach. Fiara Miranda honou a drága, o querido dos três lágros. Lânghom de sér. E oi que ti voltou kênekem O leg drága bom Devei Vilar A dor As mundo e o dragão Que ne ruga o bebo e o amor E aí E aí De merto tebe Futs ruzni De opau Da nem Lazo aqui E aí e, e, vete, 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 vete.